Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, vem fazer a demonstração do nosso PDA antecipado vitrine 3, vigente na vitrine 4, tá? Esse aqui eu adquiri agora na primeira semana, que foi a semaninha 9. Se você ainda não adquiriu o seu, aproveita que na semana 10 ele está disponível, caso você não tenha adquirido ainda, tá? Gente, não perde a oportunidade, porque ele é muito lindo, então tenho certeza que vai ser muito fácil pra você estar vendendo ou então fazendo aí a sua reunião, caso quem faz reunião, né? Pra estar oferecendo aí pra sua anfitriã, tá bom? Então vamos lá. Ele é composto por 9 peças, tá? São duas de 575 ml, duas de 2.5, uma de 1.5, duas de 5.5 litros e duas de 3.3, tá? São nove pecinhas e eu vou mostrar pra vocês agora como que tá abrindo, como que tá fechando uma peça instantânea, tá? Eu vou pegar essa grandona aqui, ó. Olha a decoração, gente, que coisa mais linda. Olha isso, gente, parece que foi pintada, ela é toda transparente, né, ó. De um lado é uma decoração, do outro é outra, totalmente diferente. Deixa eu pegar essa pequenininha também, só pra vocês estarem vendo. Olha só que coisa mais linda. Vou pegar mais uma, ó. Com os pássaros, né? Gente, é muito linda essa linha de instantânea, tá? Linha de instantânea pra que que serve? É uma linha que você não pode estar colocando no freezer, no refrigerador, que não é uma peça ideal. Não pode estar colocando no micro-ondas, tá? É uma peça pra você estar armazenando alimentos secos, tá? A secos e crocantes, tá? Um exemplo, se você colocar uma bolacha creme crack aqui, ela vai durar por muito mais tempo. Coisa de três, seis meses, se você não ficar abrindo e fechando todo instante, tá? Porque, ó, pra abrir é muito simples, gente. Olha só. Tem essa setinha aqui, ó. Vocês estão vendo essa setinha? É onde você vai colocar aqui, ó. Você vai encostar aqui, você pega a sua mão, ó. Vem aqui na abinha e levanta. Apertou no centro, vai pegar a abinha e levanta. Tá vendo como é fácil de abrir? Ó, tá vendo como que é dentro? Essa daqui é a maior, gente. É muito linda. E tudo que você colocar de alimentos secos e crocantes vai manter conservado aqui. Pode estar colocando açúcar, feijão, farinha, cuscuz. Pode estar colocando... Deixa eu ver o que mais. Lentilha, pode estar colocando granola, amendoim. Tudo que for crocante e sequinho, você pode estar colocando aqui dentro. Porque não vai entrar nada e não vai sair nada daqui. Aí pra fechar também é super simples. Você só vai apertar aqui, ó, no centro. Pronto, fechou, tá? Vou pegar uma menorzinha, só pra vocês verem, ó. Aperta e abre. Tem umas que estão vendo até com pressão, tá? Tem umas que estão até um pouquinho difíceis de abrir porque estão pegando pressão. Tá? Mas é só colocar um pouquinho mais de força que tudo bem, ó. Pra fechar, pronto, fechou. Vou pegar uma menorzinha ainda, 575ml. Aperta e abre. Ó, tá vendo? Essa daqui mesmo tá com pressão. Aí você levanta assim com as duas mãos, tá vendo? Quando pegar pressão é só fazer isso, tá? Não precisa ficar apavorada que vai dar tudo certo. Tá bom? Pra fechar da mesma coisa, mesma forma. Pronto, fechou, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora quais são os níveis. O primeiro nível, ele é composto por um instantâneo de 575ml, uma de 1.5 e a de 3.3. Olha só. Esse daqui é o nosso primeiro nível. Essas três pecinhas. 3.3 litros, 575ml e 1.5 litros, tá? Esse é o nosso primeiro nível, com a venda de 629. Com a venda de 875, você adquire o primeiro nível e vem mais um segundo nível. Mais uma de 575ml, a de 2.25ml e uma de 5.5ml. Vem essa grandona aqui. Esse daqui é o nosso segundo nível, ó. Todas essas peças. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Seis pecinhas. E o nosso terceiro nível, com o pedido de 1160ml, vem mais a de 5.5ml, a de 3.3ml e mais uma de 2.25 litros, tá? Deixa eu colocar aqui, arrumar bonitinho. E esse daqui, gente, é o nosso PDA antecipado vigente na 4, gente. Meu Deus, espero que eu venha de horrores. Porque, gente, é muito lindo, muito lindo, bem delicado. Todas as fotinhas eu coloquei lá no Facebook, tá? Ele completo, ele por níveis. Fiz um videozinho mostrando ele bonitinho, né? Pra vocês estarem divulgando, pra quem quiser divulgar. Tá tudo lá no Facebook, tá? O link do Facebook, do grupo do Facebook, vai estar aqui no box de informações. As peças separadas também, porque tem gente que às vezes vende peças separadas, tá? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Assim como eu, eu tenho gostado desse PDA também, porque eu super amei. Com certeza eu vou pegar peças pra mim, tá? Porque eu não sou boba nem nada de deixar esse kit maravilhoso passar sem eu pegar pelo menos uma pecinha. Aí já é demais, né? Então, aproveita na semaninha 10, se você ainda não adquiriu o seu PDA. Aproveita e coloca o código no seu site, tá? Pra você não se esquecer, tá? O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E ativa o sino de notificações de vídeo, tá? Era isso. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.